O colégio militar, hoje, ele funciona com a coordenação pedagógica, toda direcionada pela Secretaria de Educação, certo? E a diretoria, certo? Sendo da Polícia Militar, a diretoria e os encaminhamentos dentro. Nós temos lá, por exemplo, é um colégio onde as pessoas cantam o hino nacional, onde as pessoas pedem permissão para entrar na sala de aula, os alunos, pedem permissão para sair, onde não se risca uma carteira, uma parede, exatamente pela questão da disciplina. O colégio militar, hoje, funciona em padrões democráticos, somente com a questão da hierarquia e da disciplina dentro. Professor é professor, é quem manda, e o aluno é o aluno. E é isso que a gente transmite. Mas, fora isso, é os valores da pátria, do hino, da bandeira, certo? O respeito aos pais, aos professores. Esses costumes que nós perdemos muito dentro da nossa família, o colégio militar tem ensinado.